Olá pessoal, tudo bem com vocês? Surdi um novo script atualizado sobre criação de membros que eu preciso compartilhar com você. Então fica comigo até o final, tá bom? Alex Malatin é o autor desse script, um cara genial. E ele recentemente lançou um script de criação de membros com a forma não destrutiva e tudo mais. O link para o download está aqui na descrição e também no card. Se você também não sabe como instalar script, eu vou deixar um vídeo para sanar suas dúvidas sobre esse assunto. A forma de criar é semelhante daquele antigo script. Em uma camada de bone, você seleciona um bone. Esse é o script. Ao clicar sobre ele, quando você seleciona um osso, dois círculos verdes vão aparecer, mostrando o raio da articulação. Se você segurar a tecla Alt, você pode modificar esse raio. Na barra superior da ferramenta, você tem um campo para inserir manualmente um valor para o raio e outro campo para definir o nome do membro. Dois checkbox indicam que você quer criar a forma com contorno e com preenchimento. E clicando, então, em Create Bone, você tem uma parte prontinha do membro. Tem uma pasta separada com layers. Procicando, então, o novo bone, você pode desmarcar a Start Bone, definir o nome para essa parte e criar novamente uma nova parte. Tudo funciona perfeitamente e também com ossos não destrutivos. Se você preferir, pode criar todos de uma vez só, semelhante àquele script mencionado antes. Ele entende que você não precisa da junta central e não vai criá-lo. Para criar outros membros com o mesmo raio, use o botão Red Radius, com o pequeno bone do último membro selecionado. Você pode optar por não criar uma junta no final e criar um braço, por exemplo, dentro de uma manga de camisa. Para isso, você deve mover os pontos do final um pouco para baixo, bem como o bone não destrutivo, e criar um novo membro jogando ele para trás. Espero que esse script lhe ajude muito. Muito agradecemos ao Alex Maletin pela iniciativa e conversando com ele, ele me disse que tem muitas melhorias por vir por aí. Realmente, é algo muito ambicioso. Ficamos por aqui, então. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.